Fala rapaziada! Eu vi os comentários aí de uma galera do Pagode aí, parceiros, e eles falando sobre por que os pagodeiros e ainda mais os sambistas, eles em relação a redes sociais, acesso, visualizações no canal do YouTube, por exemplo, Facebook, por que eles estão muito abaixo do pessoal que faz o sertanejo ou da galera que faz funk aí, tipo Ludmilla, Anitta, etc. Por que? Tipo, pessoas que estão no topo, assim, Tiaguinho, Sorriso Maroto, Péricles, Belo, se eles postam um vídeo, um videoclipe, alguma coisa assim no YouTube, pra eles chegarem a 10 milhões demora um tempo, entendeu? Vou me dizer que demora, sei lá, 5 meses, 4 meses, às vezes até mais. E esse pessoal do funk e do sertanejo, às vezes posta um vídeo e em um mês chega em 20 milhões. Ou até mais, entendeu? E por que acontece isso? Então, qual a melhoria de raciocínio em relação a isso aí? Outra coisa, essa galera é tipo Tiaguinho, Bela e tal, muitos deles não tem um milhão de inscritos no canal do YouTube. Enquanto os funkeiros, o pessoal do funk, o pessoal do sertanejo, tem milhões aí, entendeu? Milhares, melhor dizendo. Não, é milhões. 5 milhões, 10 milhões, etc. Então, o que acontece? Eu entendo que os pagodeiros, eles ficaram... Eles são atrasados em relação ao marketing digital, entendeu? Muitos deles fizeram um canal no YouTube tarde, fizeram mais por influência, vieram outros grupos ou o pessoal do sertanejo ter canal no YouTube e fazendo o marketing digital. Aí eles foram fazer, mas isso depois de anos. Enquanto o sertanejo, o pessoal do funk já estava lá usando a internet, o marketing digital, usando propagandas no YouTube, usando o impulsionamento no Facebook. O pessoal ainda nem sabia o que era isso, entendeu? Muitos pagodeiros aí, gente, estão no topo, que tem até condições de fazer isso e não fizeram. E por isso, pra mim, eles ficaram pra trás, entendeu? Porque o marketing, já disseram, é a alma do negócio. É o segredo pra o sucesso, pra divulgação, etc. Primeiro você tem um produto bom, entre aspas, e marketing. Hoje em dia, no meio da música, o que mais importa é o marketing, né? E não um produto bom, né? Tanto é que tem cada tipo de produto aí, tipo, terrível, musicalmente falando, e o cara faz o marketing desse dinheiro e o povão abraça e já foi. O povão que manda. Então, eu entendo que seja isso aí. Eles não investiram no marketing digital e ficaram pra trás, entendeu? E agora estão começando a investir, mas você vê que ainda é pouco. Você vai assistir um vídeo no YouTube, aparece primeiro um vídeo lá, uma propaganda, o pessoal fazendo um sertanejo e tal. E você não vê isso em relação ao pagode. Então, eles investem ainda muito pouco. E enquanto eles não atrelarem pra isso, eles vão cada vez mais ficar pra trás, entendeu? Essa ideia aí do pessoal do sertanejo, investir na internet, é uma ideia atualizada. Eu acho que até as empresas, eu acho que o Bill Gates, ele disse que daqui a alguns anos, as empresas que vão existir são aquelas que começaram a vender pela internet. Que fizeram o seu site, que estão vendendo pelo Mercado Livre, por exemplo, ou por outros sites. E que não fica só dependente daquele lugar geográfico, entendeu? Ele fala que as empresas que não fizerem isso e não começarem a usar o marketing digital, a internet, elas vão sumirem. Porque vai perder pra esses que estão usando, entendeu? Então, é isso que aconteceu. Eu vejo muitos pagodeiros aí, tipo Tiaguinho, Belo e etc. Que fizeram o canal no YouTube muito tarde, enquanto já tinha o pessoal do sertanejo há anos fazendo. Eles não sabiam que, nem malmente conhecia isso, não sabia o poder que tinha essa questão da internet, entendeu? E por isso ficaram pra trás. Hoje em dia, a meninada fica mais assistindo a internet, né? Com o seu celular. Só o pessoal antigo, geralmente, que acorda, liga a TV e tal. Mas a menina tá vendo tudo pela internet, entendeu? Acorda com o celular, ele não tá nem ligando pra TV. É mais fácil, móvel e tal. Você tá no banheiro e tá assistindo. Então, é isso aí. A gente toma isso de exemplo pra poder... Você que tem sua empresa, você que quer divulgar o mundo da música, como professor, o que for. Começar a se capacitar, estudar. É chato. Eu mesmo não gosto muito de ficar parando, estudando essas coisas. Mas a gente tem que fazer isso, porque o marketing é a alma do negócio. É o segredo pra crescer. E vamos aí nos unir e fortalecer o gênero. Entendeu? Vamos apoiar o trabalho do outro. Isso é muito importante. Porque quanto mais a gente tenta, tipo, brigar e ter confusão, mais a gente se destrói, entendeu? Toda nação antigamente, todos os impérios que não tinha uma união e umas leis organizadas, mas um destruía o outro, não tinha lei pra nada, não tinha um líder que dava conselhos legais, que trazia lei boa pra esses impérios, eles sumiram. Foi essa justificativa de muitos pesquisadores aí que perguntaram por que sumiram impérios, por que os incas, os maias, tal, um exemplo. E chegaram a essa conclusão, proviscuidade, falta de equidade, leis injustas. Então, quanto mais a gente, no gênero pagode, samba, a gente não se unir e brigar e querer... Eu aprendi a corrigir o próximo em particular e a elogiar em público. Então, se a gente não procurar tá fazendo isso, corrigir em particular, crítica construtiva e tá elogiando em público, a gente vai um se degladear, um acabar com o outro e só faz com que o gênero, com que o todo do samba pagode se destrua. Então, vamos aprender com o pessoal do sertanejo, o pessoal do pop, do funk, que tá investindo muito aí, muito bem no marketing digital. Vamos aprender a fazer esse marketing com ele. Eu falo isso em relação aos artistas pagodeiros e também acreditar como esse pessoal acredita, investe mesmo e por isso tá tendo um retorno aí midiático e etc. do seu trabalho. Mas a conclusão desse vídeo é, se alguém tem alguma culpa por essa decadência aí, essa caída do samba e pagode na mídia, essa culpa não é do povão que curte pagode e samba, e sim dos artistas, sambistas e pagodeiros. É isso aí, parabéns pro sertanejo e pro funk que tá investindo muito bem e que Deus não desapare os pagodeiros e sambistas. Tamo junto sempre, fica com Deus.